A Noite Vem Quero Te Encontrar Ficar Ao Seu Lado Sigo Os Seus Passos Mas Você Não Quer Saber Será Que Um Dia Vou Reconquistar O Ser Eu Já Tentei Já Insisti Mas Não Consigo Te Fazer Contar Pra Mim Quando O Frio Passar Tem O Sol Surgindo E Vai Recordar Os Nossos Tempos Eu Era Seu Sol Era Seu Brilho Será Que Ao Menos Uma Vez Se Lembrar O Deu Passar E Eu Não Sei Me Controlar Eu Já Tentei Já Insisti Mas Não Consigo Te Fazer Contar Pra Mim Eu Vou Lutar Vou Persistir Pois Eu Preciso De Você Pra Ser Feliz Eu Já Insisti Mas não consigo te fazer voltar pra mim Eu vou lutar, vou persistir Pois eu preciso de você pra ser feliz Te quero amor, te quero aqui Eu preciso ter você pra ser feliz Amor, pra ser feliz Amor, pra ser feliz Amor, pra ser feliz Amor, pra ser feliz Pra ser feliz Te quero Quero Pra ser feliz Pra ser feliz Amor, pra ser feliz Amor, pra ser feliz Amor, pra ser feliz